Não há lugar pra Ele, não há espaço, criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs, criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus. Não há lugar pra vaidades, tudo que é passageiro. Mas para o Rei da eternidade, não há lugar. Não há lugar pra Ele, não há espaço. Não há, criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus. Há lugar pra vaidades, tudo que é passageiro. Mas para o Rei da eternidade, não há lugar. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Ele bate a porta que responderás a Jesus. Tindo meu coração, Senhor. Tindo meu coração, nele há lugar pra ti. E aí, gostou do vídeo? Dá um like. Tem muito mais pra você assistir. É só se inscrever aqui no nosso canal. E aí, gostou do vídeo,huh? Tira um comentário lá. E aí, tira uns toolkinhos.